Olá, bom dia amigos, bom dia meus alunos queridos, nós estamos aqui para mais uma videoaula do componente curricular de ciências, nós estamos no penúltimo dia do mês de julho, dia 30 deste mês e é com grande satisfação que eu venho aqui na telinha compartilhar com vocês a aula de hoje, eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham dormido bem, acordado bem e nós estamos aqui para a nossa correção da atividade de ciências no módulo 2, página 207, página 208, vamos lá comigo? Vem comigo, vem, pega seu caderno, seu livro, pega seu lápis, pega sua borracha e confere sua atividade de casa. Atenção para a primeira questão, complete corretamente a frase utilizando as palavras abaixo, quais eram as palavras? Troposfera, oxigênio e respiração. Vamos lá, a frase era uma frase única, lembrando que tinham 3 intervalos, 3 espaços para você colocar as 3 palavras e dar sentido correto a frase. Por meio da respiração, os seres humanos obtêm o gás oxigênio do ar atmosférico que se encontra na troposfera. joia. Número 2, traça o caminho dos raios solares até a superfície terrestre, passando pelas palavras A, B e C, que completam corretamente a frase abaixo. O, agora vocês vão lá, certo? O, é lá no caminho do A, vocês vão lá, viu? O, vocês vão colocar efeito estufa ou vão colocar, vamos lá, O, efeito estufa é um processo, o B, é um processo o quê? Natural, muito bem, que retém na terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a temperatura terrestre adequada aos seres vivos. Então, você agora vai descer esse caminho aqui que a tia vai mostrar para você, olha, você vai lá de efeito, olha, estufa, desceu para natural e chegou lá na temperatura. Faz um caminhozinho, olha, certo? A gente vai deixar aqui para você fazer. Ok? Pronto. Agora, meus queridos e queridas, nós vamos para a página 208. Ao longo dos anos, algumas substâncias utilizadas pelos seres humanos causaram a formação de um buraco na camada de ozônio. Qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Por que ela é importante? Digam aí para mim. É importante Está perguntando para os seres vivos, não é? Não é para os seres vivos? É importante para que atinjam a superfície terrestre, terrestre, dando vida aos seres vivos. Dando, seres humanos, seres vivos. Dando vida aos seres vivos. Ok? Próxima questão. Eliminhe as letras H, J e K e descubra o âmbito principal gás que compõe essa camada. Você só eliminaria H, J e K. Ficaria ozônio. Perfeito. Número C. O buraco da camada de ozônio é monitorado pelos cientistas desde 1979. Veja as imagens abaixo. Nós temos um buraco na camada de ozônio em 1979 e temos um buraco em 2016. Vou aproximar a imagem para vocês perceberem a diferença. O buraco de 1979 e aqui de 2016, certo? Olha aí a proporção, a diferença. Então, o que acontece aí? De acordo com as imagens, o que está ocorrendo com o buraco da camada de ozônio ao longo do tempo? Ele está o quê, pessoal? Aumentando de tamanho, com certeza. Vocês responderam isso. Aumentando de tamanho. Próximo ícone. Como a modificação na camada de ozônio, citada no ícone anterior, pode interferir na vida dos seres vivos? Como é que ele pode interferir? Destruindo, 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 o que, meus amores? Destruindo a camada de proteção, de proteção, E deixando os seres vivos expostos aos raios solares. E deixando os seres vivos expostos aos raios solares. Eu vou passar para aqui, tá? Aos raios solares. Tá bom? Deixa eu avaliar para vocês entenderem melhor. Destruindo a camada de proteção, E deixando os seres vivos expostos aos raios solares. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Pronto? Vamos lá. Agora nós vamos, certo? Para a poluição do ar atmosfera. Nós temos aí uma charge com quatro frases. Mais educação, mais emprego, mais saúde e menos poluição. A gente quer mais educação, a gente quer mais emprego, a gente quer mais saúde e menos poluição. O que é positivo, a gente quer mais. O que é negativo, a gente quer menos. É isso? Qual é a mensagem da charge acima? Qual é a mensagem? A mensagem, gente, é que ela faz críticas à melhoria do país, certo? Critica as melhorias do país. Número dois. Que tipo de problema ambiental está representado na charge? Olha lá em cima, na charge, o que é que está soltando lá das fábricas? Fumaça. Então, qual é o tipo de problema? Poluição do ar. O que você observou na charge para responder as perguntas? A questão anterior, o que foi que você... O que? A presença de fumaça. Não é lá em cima? A fumaça... Quarta questão. Qual é o principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Quem é que faz? Quem é que causa a dor? São o que? As fábricas e as indústrias. As fábricas e as indústrias. A charge acima trata de um problema chamado de poluição do ar. Não é? Bem no segundo parágrafo diz, além do vapor de água, gases, coelhas e seres vivos, citados anteriormente, O ar poluído, ele apresenta outros componentes, chamados poluentes atmosféricos, que são gases tóxicos ou partículas sólidas ou partículas sólidas ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar e que são prejudiciais aos seres vivos. Nas outras páginas vamos ter aqui, pessoal, algumas atividades humanas que são a principal causa de liberação, certo? Os poluentes na atmosfera. A gente tem as fábricas e as indústrias que poluem através de suas fumaças. A gente tem a queima de combustíveis durante o funcionamento dos veículos, dos motores. E a gente tem também, muitas vezes, a ação humana que são as queimadas. Já passando para os recursos naturais, a gente tem aí os vulcões. Que eles, ao se abrirem, eles geram grandes poluentes lançados na atmosfera. Eles liberam gases, poeiras, cinzas e outros componentes, certo? Agora, na atividade da página 212, diz o seguinte. Leia o trecho da reportagem abaixo que apresenta parte dos depoimentos conseguidos durante a entrevista sobre o fechamento de uma fábrica na China. Por que a fábrica foi fechada? Qual foi o motivo que levou para a fábrica fechada? Então, vamos ler. Tia, vai ler e espero que vocês aí apontem a leitura de vocês. O fechamento da fábrica nos trouxe uma coisa boa. Pelo menos, podemos respirar melhor. Então, a gente já pode aí mencionar que o ar estava sendo poluído. Diz Lau Zan. Enquanto a fábrica funcionava, o ar era preto. A sujeira ficava na pele, na roupa. A poluição também afetou a chuva. Caiu a chuva ácida, que prejudicou nossos cultivos. A poluição do ar pode afetar o solo. As substâncias nocivas emitidas na atmosfera pelas fábricas podem se assentar diretamente nas plantas e na terra, poluindo o solo e prejudicando as colheitas. De acordo com o texto, quais os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Converse com seus colegas sobre isso. Quais são os prejuízos colocados? Por exemplo, poluição do ar, não é? E o item B. Como a poluição do ar afetou a produção de alimentos da população local? Como foi que ela afetou? Isso poluíde, gente. A gente acabou de dizer que o... O gás lançado, ele afetou as chuvas. Então, você pode dizer aqui, ó, que a chuva foi afetada, vindo chuva ácida, que atrapalhou o cultivo. Certo? Gente, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. A aula de ciências que a gente vai revisar em outros momentos. Mas eu quero falar para vocês sobre o simulado de ciências. O simulado de ciências, ele vem com a parte da água. Certo? Vocês vão estudar sobre a água. Não é? Ela está falando lá sobre a quantidade de água doce, a quantidade de água salgada. Certo? Falando também sobre os lençóis subterrâneos. Tá bom? E a gente espera, eu particularmente, espero que vocês realizem o simulado de vocês com muito sucesso. Tá bom? Não está difícil. Não se apavorem. Procurem um lugar reservado. Fazer com calma. Depois que você terminar, pede a mãezinha para verificar. Mamãe, eu fiz todas as questões. Está tudo ok. Não é porque às vezes a gente faz, faz, faz e a gente deixa alguma em branco sem responder. Então, você pega e faz isso, tá bom? Um abraço bem grande no seu coração. A tia continua com muita saudade de vocês. Até breve. Um abraço. E um cheiro bem grande nessa bochechinha gostosa que vocês têm. Tchau.